Seguimos com o nosso balanço geral, o helicóptero sobrevoando a capital paulista. O homem fica ferido em um acidente entre um caminhão e uma moto na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local. O acidente aconteceu 100 metros antes da ponte da Casa Verde. Olha aí a imagem pra você, o rapaz de moto, 41 anos, tá com fratura na perna, tá consciente. O One Hamilton tem as informações pra gente, pode falar One. Olha, Gotino, exatamente isso é na pista local, esse acidente aí na pista, sentido Zona Leste da capital paulista. Como você disse, um pouquinho antes aqui da Casa Verde, a gente vê ali o Corpo de Bombeiros no atendimento, unidade de resgate também no local, com o pessoal da CT fazendo desvio. E a vítima, viu, Gotino, esse homem de 41 anos de idade já foi ali estabilizado. Ele teve uma fratura exposta, infelizmente, na perna esquerda. Essa fratura exposta está sendo controlada pelos homens do Corpo de Bombeiros. E, é claro, muito trânsito agora aqui na região da Marginal do Rio Tietê, próximo à ponte da Casa Verde, aí na pista, sentido Zona Leste de São Paulo, Gotino. Olha aí, ó, volta aquela imagem, por favor. É pertinho daquela entrada, onde o pessoal ia construir aquele casarão do samba, não era? A obra que faz um tempão aí que o pessoal tá pra fazer o negócio do samba, das escolas de samba, que fica à esquerda aí da fábrica do samba. Isso, exatamente. Olha aí, ó, a imagem pra você, ó, o acidente que aconteceu na Marginal do Tietê. A gente mostra tudo, o helicóptero mostrando os flagrantes da cidade e tudo ao vivo na tela da Record. Atenção, atenção, pra informação ao vivo, o helicóptero da polícia vai dar um rasante agora. Na Marginal do Tietê, o helicóptero da polícia foi acionado justamente pra fazer o resgate do rapaz de moto que se envolveu em um acidente na Marginal do Tietê agora há pouco, que nós estávamos mostrando. Portanto, o estado de saúde dele é considerado grave pra fazer a utilização aí do águia da polícia. Olha só, o piloto ali do helicóptero da polícia já vai buscando um local pra que ele possa fazer o pouso, esperando a interdição da pista pra que ele possa colocar, talvez, no meio da Marginal do Tietê o helicóptero, ou tem um espaço ali, ó, ah, pode ser no terreno aí da própria fábrica do samba que a gente tava falando, ó, achou, olha só, ou vem pra Marginal, ó, ele espera interditar a pista pra ter segurança, pra não ter o risco de encostar num carro, bater num carro, então, olha só, tá só esperando autorização pra pousar. É isso mesmo, Juan, esse helicóptero vai fazer o resgate do rapaz da moto? Olha, Gotina, exatamente isso, inclusive, eu até chamo a atenção pessoal do Copom pra dar uma ajuda, eles tão tentando contato com os policiais em solo, acho que deu certo agora, eles vão interditar a pista local da Marginal do Rio Tietê, os policiais militares tão lá embaixo, de trânsito já experientes, tão fazendo esse desvio do trânsito, estão bloqueando completamente agora a pista local da Marginal do Rio Tietê, na pista aí, sentido Zona Leste, né, um pouquinho antes da Casa Verde, onde aconteceu esse acidente, porque há extrema necessidade do apoio médico no local, ou seja, o médico do Águia é esperado pelos paramétricos do Corpo de Bombeiros, a Marginal já interditada, no movimento agora aqui do nosso helicóptero, eu vou enquadrar o helicóptero da Polícia Militar e a ocorrência, e você vai ver aí, Gotina, o pouso final do helicóptero em plena Marginal do Rio Tietê, pra dar atendimento a mais um motociclista ferido na capital paulista, Gotina. Olha, você tem que ter toda a atenção aí, ó, porque tem os postes, tem que ter a interdição do trânsito, não pode ter nenhum carro se aproximando, nenhuma moto passando ali. Ele vai parar um pouco mais lá na frente aqui, onde tem a entrada direita, que eu acho que o espaço é maior, né? Eu acho que a entrada direita aí é pra quem vai pra Paquembu, né, pra Avenida Paquembu, olha lá, ó. Exatamente, eu acho que o local que tem um pouquinho mais de espaço aí... Isso. Repare o trabalho, o outro policial vai orientando ali, ó, pra que eles possam fazer esse pouso, Precisa ter a garantia de que tá tudo certo. E vai o médico ali também, né? Vai o médico também, o rapaz de moto acabou se envolvendo, acho que com um caminhão, né, a gente tinha mostrado aqui, ó. É bem na entrada ali pra quem vai pro Paquembu. E ele vai descer exatamente na... entre a pista marginal da direita e a entrada, né? É a pista local da Marginal Tietê no sentido Zona Leste e essa faixa da direita aí pra quem vai em direção ao viaduto Paquembu, aqui pertinho da Record, a Record tá a 200 metros aí, 300 metros dessa região. Exatamente no local que o Lombardi falou, ó, tem um espaço um pouquinho maior, é mais seguro. E aí eles vão levar o rapaz de moto até esse helicóptero e possivelmente vai ser levado para o Hospital das Clínicas, que é o hospital central muito perto aí. Deve dar uns 5 minutos, o Luan deve falar melhor do que eu, mas deve dar uns 5 minutos com o helicóptero em voo até as Clínicas, né? É isso, daí pra Clínicas é rapidinho, né, Luan? Pode atualizar o noticiário desse acidente pra gente. Olha, Gotino. O Lombardi tem razão, é menos de 5 minutos e é importante dizer a perícia dos comandantes do helicóptero da Polícia Militar e também da equipe. O próprio médico, ele é treinado pra dar apoio pro piloto e dizer se a retaguarda tá livre, que a gente chama de cauda, né, na aviação, porque há muita fiação realmente na Marginal do Tietê. Tem do lado direito, do lado esquerdo, então cada tripulante, né, como são chamados esses integrantes da equipe do Águia, vão passando informação de cada lado do helicóptero, vão dando esse apoio ali pra equipe de pilotagem, né, que é o piloto e o copiloto, e aí eles conseguem, mesmo numa situação dessa, aí um pouso restrito, fazer o pouso com segurança e tem todo o apoio também das equipes ali da Polícia Militar no local. E agora, você vê que cada um desembarca pra um lado, isso é pra proteger a aeronave, pra que ninguém vá pra retaguarda, se machuque, também causa um acidente. E agora eles farão o corte do motor e o médico já vai desembarcar com o equipamento ali e seguir pra atendimento a essa vítima em estado grave, que aguarda atendimento com fratura exposta em mais um acidente de moto na cidade de São Paulo, Gotino. Meu Deus, gente, olha o que a Record faz pra você mostrando como é o trabalho importante aí dos homens do Águia. Os socorristas agora correm no meio da Marginal Tietê, na pista local. Do lado esquerdo, os bombeiros que chegaram pros primeiros socorros. E agora eles vão fazer o atendimento rápido ali, vão estabilizar a vítima e vão levá-lo para o helicóptero. Então, agora a imagem ampla pra você. Quem ficou nesse trânsito vai ficar por mais alguns minutos aí, porque a pista vai ficar interditada até a decolagem do helicóptero. A pista central e a pista expressa continuam funcionando com as suas oito faixas, mas as faixas da pista local estão todas interditadas neste momento. Então, quem vinha pela local pra chegar pra Pacaembu ou pra seguir pra Zona Leste, pra seguir em direção ao Anhembi, Portuguesa, toda essa região, não consegue passar. O helicóptero já pousou e, neste momento, os homens do Corpo de Bombeiros estão fazendo o socorro junto com o médico e aqueles que estavam no helicóptero Águia, Lombardo. E olha, eles vão ter que ter paciência, os motoristas, porque não tem como você passar pra outra pista. Não tem, pode ser alguma. Você passa pra outra pista, logo, muito mais, bem atrás. Mas ali não. Então, vai ter que parar. Tem que parar e esperar. Não tem como sair. Agora, uma coisa que me chamou a atenção e que eu queria que o Juan pudesse explicar, é o ritual que eles fizeram. Não sei se o Juan explicou rapidamente, eu não entendi muito. Um foi pra um lado quando a aeronave... E ajoelhou. E o outro ajoelhou do outro lado, de uma parte à outra, e depois eles se juntaram e todos foram pro local. Eu vou tentar recuperar essa imagem aqui com o Duriel pra gente mostrar, mas o Juan pode explicar pra gente. Enquanto a gente vai mostrando, olha só, o atendimento que é feito. O rapaz de moto ficou gravemente ferido nessa colisão que aconteceu, nesse acidente de trânsito que aconteceu na marginal Tietê. Pode falar, Juan. Olha, Gotino, eles fazem esse procedimento pra proteger a cauda da aeronave. Pra que ninguém se aproxime, como ela é um pouco mais baixa e gira muito rápido, é extremamente perigoso. Pro piloto que tá dentro do helicóptero, se alguém se chocar com a cauda, o helicóptero pode perder o giro ali e girar no próprio eixo. E também, é claro, pra alguém se atingir a cauda. Então eles ficam ali com atenção 100% para o rotor de cauda e também, é claro, pro rotor principal, se alguém chegar com um objeto muito alto, até o que o piloto tenha segurança ali e faça o corte do motor. Eles ficam nessa posição estratégica, aguardando ali pra que todos desembarquem com segurança. Isso é pra proteção da aeronave e também das pessoas que possam se aproximar do helicóptero, viu, Gotino? Tá aí, gente, é informação em tempo real pra você. Esse é o comandante Juan. A vítima sendo colocada, olha só, na prancha agora, vai ser colocada dentro da aeronave. E eles seguem para o hospital um acidente envolvendo um rapaz de moto na Marginal Tietê. No começo da tarde desta sexta-feira, eles interditaram a pista local, a altura da ponte da Casa Verde, ali 100 metros antes da entrada pra Avenida Pacaembu, ali pro viaduto Pacaembu. E nós temos o helicóptero Águia que pousou em plena Marginal Tietê pra fazer esse resgate. Mais alguns minutos o helicóptero decola, por isso que quando eu chamar a reportagem vai ficar uma artezinha, vai ficar um espaço ali mostrando o helicóptero decolando. É o voo pela vida porque eles estão tentando salvar esse rapaz que teve fraturas neste acidente. Atenção, minha gente, o helicóptero Águia da polícia leva, neste momento, o rapaz que se envolveu em um acidente de trânsito na Marginal Tietê. E olha, acredito que poucos minutos, né, Juan, rapidamente, esse helicóptero chega... Vai passar aqui em frente à Record, ó. Vai passar em frente à Record aqui, ó. A Record tá aqui do lado, ó. Acabou de passar em frente à Record. Olha aí, Memorial da América Latina tá do outro lado ali. A Record tá aqui, ó, do lado direito. Aqui é a Record, ó. Lado esquerdo, Memorial da América Latina. O helicóptero à frente, ó. Dá pra acompanhar rapidamente, poucos minutos, chega o helicóptero no Hospital das Clínicas, hein, Juan? Olha, Gotino, exatamente isso. Decolando agora o helicóptero aqui da Polícia Militar, o H04. Ele já saiu da Torre Mate, né, coordenando aqui com a torre do aeroporto Campo de Mate. Já está coordenando com o aeroporto de Congonhas. E é rapidamente, no menos de dois minutos, já vai seguir pro pouso no Hospital das Clínicas. É muito legal essa coordenação, né, do aeroporto com a equipe do Hospital das Clínicas. A gente vê agora o helicóptero já seguindo. Pra você ter uma ideia, Gotino, um outro helicóptero da Polícia Militar está decolando do HC agora com a outra que deixou uma vítima e agora chega esse helicóptero com essa vítima, a desistente gravíssimo que aconteceu na marginal do Rio Tietê, Gotino. Olha que interessante, hein? Você tem que fazer a coordenação com o Campo de Marte. Se tiver um avião de pequeno porte pra fazer pouso, decolagem, se tem avião pra fazer pouso ou decolagem em Congonhas, que tá nessa rota, aí você fala, ah, mas o helicóptero vai mais baixo. Mas você tem que evitar qualquer tipo de risco. Então você precisa informar, ter a certeza que você pode passar por ali, ou o avião muda, ou o helicóptero muda. Muito interessante isso. Já tá chegando no Hospital das Clínicas. É, por isso muitas vezes demora um pouquinho, eu acredito, né? Demora um pouquinho pra decolagem, exatamente por isso. Até ter autorização da torre. Quando tem autorização da torre, aí vai embora e chega rápido. Olha aí, o helicóptero chegando no Hospital das Clínicas, região da Avenida Paulista, Avenida Rebouças ali. E olha, rapidamente o helicóptero já chega, já vai pro pouso e vai socorrer esse rapaz, a nossa torcida, as nossas orações, pra que dê tudo certo, pra que ele possa realmente, né? Quando é levado num caso como esse, na maioria das vezes é caso de cirurgia, é um caso mais grave, então que ele consiga realmente vencer aí todos os obstáculos, ele que se envolveu nesse acidente de trânsito na Marginal Tietê. Já fez o giro e já vem pro pouso, ó. A gente já tá passando em cima da Avenida Rebouças. Não fui taxista não, Lombardi, mas eu conheço um pouquinho em São Paulo, ó. Já vem pro pouso, ó. Tá aí o trabalho importante, que é o helicóptero da polícia que trabalha nesse resgate, ó. E lá em cima, no prédio, já tem uma equipe esperando que já vai correr ali pra resgatar o rapaz que está dentro do helicóptero. Já tem o pessoal ali, ó, tá ali, ó. A equipe tá ali mesmo, ó. A equipe ali, ó, no alto do seu televisor, ó. Que maravilha, hein? Esse pessoal da saúde faz um trabalho maravilhoso, né? É impressionante isso, Lombardi. É uma coisa muito legal, porque você vê, ó. A equipe já recebe a necessidade, porque já tem o diagnóstico ali e já vai direto pra sala de cirurgia, sem dúvida nenhuma. A equipe já recebeu uma.